Fala pessoal, tudo certo? Hoje é terça-feira, ontem, segunda-feira, eu dei a notícia da contratação do Ramon Dias pelo Corinthians na Rede Ao Lado, né? Ontem eu me concentrei na Rede Ao Lado e acabei deixando esta rede aqui, o Instagram, meio de lado, peço desculpas. Mas até por isso, hoje eu vou fazer um vídeo contando toda a história, um resumo de toda a história, de tudo o que aconteceu, porque eu tive por dentro dessa história desde o início, tá? Eu tô com uma colinha aqui dos dias, que eu sou meio ruim de data. No dia 19 de junho, o Corinthians perdeu para o Internacional por 1 a 0 lá no Beira Rio. Neste dia, neste dia, 19 de junho, prestem atenção, o presidente Augusto Melo decidiu demitir o técnico Antônio Oliveira. Ele conversou com as pessoas à sua volta, eu recebi esta informação de que o Antônio Oliveira seria demitido. Quando? Na próxima derrota. E o presidente Augusto Melo também gostaria de ter um técnico contratado assim que Antônio Oliveira fosse mandado embora. E começou a estudar nomes de possíveis treinadores. Até estabeleceu critérios que fosse um técnico experiente. Aí o Zanardi, por exemplo, foi vetado, né? O amigo dele, Márcio Zanardi, que o próprio Augusto Melo tentou contratar no início do ano. Mas agora, na visão dele, o Corinthians precisaria de um técnico experiente e que conhecesse o futebol brasileiro. Então, nada de treinador estrangeiro que nunca tivesse trabalhado aqui, enfim, porque não daria tempo. Dia 19 de junho, 1 a 0 para o Internacional. No dia 23, 1 a 1 com o Atlético Paranaense, gol do Kaká, empatando o jogo no último minuto. Salvou a pele do Antônio Oliveira, que teria sido mandado embora ali, caso o Corinthians tivesse perdido o jogo. 26 de junho, Cuiabá, Matheus Bidu salvou a pele do Antônio Oliveira. O Corinthians estava perdendo por 1 a 0, o Bidu empatou 1 a 1 e o Antônio Oliveira foi ganhando o corpo. Nesse dia da partida contra o Cuiabá, eu conversei com o Antônio Oliveira e ele veio me cobrar por uma declaração que eu tinha dado no programa do Neto. Eu tinha falado, o Antônio Oliveira está prestigiado até o próximo jogo. Ele não está prestigiado por seis meses, por três meses. Ele está prestigiado até o próximo jogo, porque era a informação que eu tinha e era a informação real. E o Antônio Oliveira veio falar, eu vi você falar na TV que eu estou prestigiado apenas até o próximo jogo. Eu falei, ia estar. Falei assim para ele, ia estar. E ele ficou quieto, porque ele sabia, né? Ele quis não me cobrar, não estou falando que ele veio me cobrar. Ele veio conversar de boa, né? Foi mais num tom de brincadeira, de sacanagem, assim, né? Não estou falando mal do Antônio Oliveira. Aliás, um cara muito bacana, muito legal, muito gentil e educado, tá? Enfim, as desavenças que a gente tem é coisa de jornalista, treinador e é a coisa mais normal do mundo, da profissão. Eu não levo para o pessoal. Enfim, nessa partida contra o Cuiabá, então, o Antônio Oliveira estava prestigiado até o próximo jogo. Só que algo aconteceu entre o dia 26 de junho e o dia 1º de julho, tá? Porque no sábado, dia 26 foi... Que dia que foi dia 26 de junho? Deixa eu procurar aqui. 26 de junho foi quarta. No sábado, dia 29 de junho, eu recebi uma ligação de uma pessoa muito próxima ao presidente Augusto Melo. Sábado à noite, eu estava para sair com a minha esposa e tal, sábado à noite, recebi uma ligação. O presidente quer contratar Fábio Carilli. Se não for Fábio Carilli, será Ramon Dias. Se não for Ramon Dias, será Martim Anselme. Eu coloquei na rede ao lado essas informações. Acho que eu coloquei aqui no Instagram também, se vocês procurarem. Sábado à noite, três dias antes da queda do Antônio Oliveira, eu dei os nomes de três treinadores que o Augusto Melo gostaria de contratar. Carilli, Ramon Dias, Martim Anselme. Dois desses, as negociações prosseguiram. Eu odeio ficar me gabando, eu falei antes de todo mundo, mas nessa, desculpa, né? Falei três dias antes da queda do Antônio Oliveira. E falei outra coisa, o Antônio Oliveira não depende mais de resultados pra continuar no Corinthians. Ele já caiu. Ele só não sabe quando. Ele já caiu. Mesmo que ganhasse do Palmeiras, ele poderia ter sido demitido na terça-feira, no dia seguinte. Porque ele já tinha caído. O Augusto só não quis demití-lo antes de um jogo contra o Palmeiras, um derby no Allianz Parque. Um técnico interino, Rafael Larúcia, sem experiência nenhuma. Imagina pegar a partida contra o Palmeiras. Por isso, o Antônio Oliveira foi pro jogo. Derrota do Corinthians, se tivesse ganhado, se tivesse empatado, não ia mudar nada. No dia 2 de julho, terça-feira, o Antônio Oliveira foi mandado embora. As conversas com o Carilli prosseguiram. O Carilli era o primeiro nome. Ramon Dias era o segundo nome. O Augusto falou com os dois. Martim Anselme foi cortado. O Augusto falou com os dois. Ligou pro Carilli, aliás, ligou pro Pitombeira, não ligou pro Carilli. Ligou pro Pitombeira, que é o empresário do Carilli. E ligou pro André Cury, que é o empresário do Ramon. O André Cury, empresário do Ramon, conversou com o Ramon. E ele disse, sim, aceito treinar o Corinthians. No dia 2 de julho. Estamos no dia 9. Há sete dias. 2 de julho. O Ramon falou, aceito. O Pitombeira falou, ó, tem a questão da multa. O Carilli tem um contrato lá até o final do ano. Não sei se vai ser tão simples assim. Vou conversar com ele, pá, e tal. E o Carilli... O Augusto Melo deixou o Ramon Dias meio que na geladeira. Em compasso de espera. Pra tentar o Carilli, que era a sua primeira opção. E tentou, e tentou, e ofereceu salário. Um milhão de reais por mês. Tempo de contrato, dois anos e meio. Até o final de seu mandato. O Carilli gostou. Ouvi de pessoas próximas ao Carilli. E quero ver falar que é mentira, porque eu tenho que comprovar, tá? Que ele até estava pensando no elenco do Corinthians. Em como colocar o jogador mais à frente, mais atrás. O coronado mais pra cá, mais pra lá. Pra tentar mudar o esquema do Corinthians. Ele até estava pensando nisso já. Porque ele achava que o Corinthians pagaria a multa. E o tiraria do Santos. Só que o Augusto Melo é um cara meio inconstante, né? E quando houve aquela partida contra o Ceará. Que foi na sexta-feira. Que dia que foi? Do mês sexta-feira. O Palmeiras foi no dia primeiro. Sexta-feira foi no dia sete. Dia sete. Sexta-feira. No dia sete, o Carilli foi jogar contra o Ceará. Lá em Fortaleza. E ele avisou o Paulo Pitombeiro. Eu não quero saber de nada. Foi o dia mais tenso. Sexta-feira. Eu não quero saber de nada. Eu quero pensar no jogo. Você resolva com o Corinthians. Depois do jogo eu vou ficar sabendo. Tanto que antes do jogo ele falou. Isso aí com o meu empresário. Isso aí com o meu empresário. Porque ele estava sabendo da negociação. Mas ele não queria focar na negociação. Ele não queria ficar pensando nisso. Porque ele queria, tá certo. Ele focar no jogo contra o Ceará. Que aliás o Santos ganhou. E o Paulo Pitombeiro ficou em conversas com o Augusto Melo. Cadê a multa? Cadê a multa? Cadê a multa? E a multa não veio. E o Corinthians não pagou a multa. De dois milhões e quatrocentos mil reais. E aí o Carilli ficou pé da vida. Porque arrumou uma confusão com o Santos. Com a torcida do Santos. Ficou chato pra todo mundo. Ficou uma situação ruim. Lá na Baixada Santista. E nisso. E nisso. Enquanto o Augusto Melo estava. Não sabia mais o que ia fazer. Porque eu tentei o Carilli. Não consegui o Carilli e tal. Os agentes do Ramon Dias. Ontem de manhã. Eu recebi essa informação ontem pela manhã. Ontem. Hoje é terça. Ontem segunda-feira. Dia oito. Que os agentes do Ramon Dias. Deram mais um dia de prazo pro Augusto. Se você chamar a gente hoje. A gente aceita. O Augusto não tinha o que fazer. Não tinha mais o Carilli. Ele falou. Vem. E eles foram. E acertaram. E o Ramon Dias é o novo treinador do Corinthians. Foi isso que aconteceu. Tá. O Ramon Dias. Contrato de dezoito meses. Eu não tinha informação de salário. Quando eu não tenho informação. Eu falo. Não tem problema algum. Mas os colegas deram. Um milhão e seiscentos mil reais. Por mês. Não tinha essa informação. A informação que eu tinha. Era do tempo de contrato. Eu sei as pessoas que vêm com ele. Auxiliar. Preparador físico. O filho dele. Que é o auxiliar. E quem ajuda muito nos treinos. Sei que ele pediu. Para que o Fausto Vera não seja vendido. Para que o Garro não seja negociado. Para que outros jogadores cheguem. O Corinthians pode mudar. A sua forma de trabalhar na janela de transferências. Porque o Ramon Dias quer um time mais forte. Sei que ele vai começar a treinar o Corinthians na quinta-feira. Vai ser o primeiro dia que ele treina o Corinthians. Então. Estou passando todas as informações. Já que eu não concentrei ontem. As minhas informações aqui no Instagram. Acabei ficando meio que para trás aqui. Porque eu concentrei todas as minhas informações lá na outra rede. Então estou passando para vocês aqui. Tudo que eu recebi desde lá atrás da partida contra o Internacional. Que eu fui passando aos pouquinhos. Tanto aqui no Instagram. Quanto na outra rede. E agora. Fazendo um resumo geral do que aconteceu. Desde o início. Desde quando o Augusto Melo. Pensou em demitir o Antônio Oliveira pela primeira vez. Até a tarde de ontem. Quando o argentino de 64 anos de idade. Ramon Dias. Foi contratado pelo Timão. Fechou galera. Vocês podem deixar nos comentários aqui. Tiveram alguma dúvida. Eu falei alguma coisa que vocês não entenderam. Querem explicações melhores. Maiores. Enfim. Estou à disposição aqui para responder a vocês nos comentários. Fechou? Um abração a todos. E aí. Obrigado.